Com a palavra o vereador Nathanael Henrique. Senhor presidente, amigos vereadores, boa noite. Todos estão assistindo a gente pela TV Gerais, boa noite. Senhor presidente, o Roberto tinha me falado aqui antes da reunião começar, nós trocamos uma ideia sobre isso. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, falei com o Roberto que estou à disposição, que na verdade a gente tem que estar ouvindo as pessoas mesmo, que tem acontecido muitas coisinhas, na verdade a gente precisa disso. As pessoas vêm até a gente, contam como é que foi, explicam para a gente que está colocando em ato, colocando no papel, porque esse dia eu até liguei para a secretária de saúde, e falei com ela que tomou essa reclamação, que está tendo diariamente, ela falou que tem que ser por escrito, a pessoa falar, eu acho que a gente precisa disso, que a gente está aqui para isso, e a gente sabe que tem deixado de desejar algumas coisas aí na saúde, e a gente não podemos deixar acontecer do jeito que está acontecendo. Eu quero sentar com essa família aí, o Roberto está falando, para a gente chamar o ligeirinho, o Lúcio, que é da comissão também, para a gente estar tentando fazer alguma coisa, ver o que aconteceu, e apurar o fato do que foi acontecido, porque infelizmente tem acontecido, tem recebido vários áudios aqui de reclamação de PSF, reclamação de Força de Saúde, então a gente tem que tentar ajudar, tentar apurar, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, e principalmente esse caso aí, pelo jeito que o Roberto me contou, que eu achei impossível uma coisa dessas, então, falar para o Roberto aqui também, que eu estou à disposição, pode ser o dia que quiser, acho que nós vamos combinar com o Lúcio e o ligeirinho, a gente marca e ouvir essa família, para ver a verdade do que foi acontecido. Porque, igual o Roberto falou, nós somos uma parceria legislativa e executiva, mas, infelizmente, a gente precisa demonstrar o trabalho da gente, que é cobrar, fiscalizar, e está atendendo a população que necessita. Então, fica à disposição também disso, e vamos conversar agora, depois da reunião, com o geririnho mais o Lúcio, para a gente estar sentando o mais rápido possível, com essa família e estar apurando o que foi acontecido. Também, presidente, quero aqui parabenizar mais uma vez o nosso prefeito, Haroldo Costa Mello, o nosso secretário de obra, Robertinho, pela essa limpeza de mutirão, que está acontecendo lá em todos os bairros, Santa Catarina foi agora, agora industrial. Acho que é uma coisa que a gente tem que parabenizar, que é poucas cidades que têm isso. Isso foi uma iniciativa da época do Juca, que desde quando começou, porque o tempo que eu estou aqui na Câmara, quase quatro mandatos, nos mandatos passados, eu nunca tinha ouvido isso. Então, o Juca, quando entrou na prefeitura, levantou essa bandeira, e eu acho que é uma coisa que tem ajudado muito, tanto na saúde, na dengue, mutirão de limpeza, tem melhorado os lotes, as residências. Então, quero parabenizar aqui o secretário de ópera do trabalho. A gente está vendo aí sempre a limpeza de bairro e a tampa buraco junto. Vai limpando o bairro e está vindo a tampa buraco na azul. Então, é um trabalho bacana. A gente tem que parabenizar também e reconhecer o trabalho do secretário de ópera, Albertinho, e do nosso prefeito, Haroldo Costa Mello. São essas palavras, presidente. Muito obrigado.